Olá, eu sou o Flang e hoje iremos jogando do Eterno! Vamos continuar a nossa campanha aqui. E lembrando, esse é o modo que se eu morrer eu perco a campanha! Que divertido! Então vambora, vambora! Vambora, dale! Fortaleza de gelo! Let's go! Eu nunca duvidei e é isso aí, mano, a base do cultista. Ai, cacetada! Ai, vambora! Vambora que o bagulho é louco e o processo é lento. E na terceira fase o jogo não vai perdoar nem um pouquinho. Calma aí que eu tenho um pontinho pra gastar aqui primeiro, né? É... Arsenal, certo. Ai, aqui falta eu destruir aqui. Eu vou... Ah, faltou um pouquinho. Eu vou... Isso, eu já vou melhorar meu bagulho de pulso aqui porque é bom, é brabo. Localização de estação, automapa... Eu vou esperar isso daqui. Ahn... Uma pagininha do capeta aqui, rapidão. Ahn... Certo. Agora presta muita atenção, velho. Na moral, presta... Oh! Então combate por aqui, velho. Preta muita atenção, cara, que eu não quero morrer, né? Ahn... Certo, por aqui. Oh, meu Deus! Ai! Nossa, velho! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Começou brabo já, hein? Oh, oh! Rapazote! Oh, meu rapazote! Você... Você começou brabo já, hein? Oh, não tô gostando não, rapaz. Não curti. Certo. Aí vai mais um pouquinho pro ladinho aqui. Aqui tem um seg... Oh! Aqui tem um segredinho aqui. Tem um segredo, ó. Isso aqui, aqui. Ótimo. Perfeito. Ahn... Acho que não tem mais nada aqui, velho. Certo, vambora. Vambora! Vambora! Um. Pronto, desarmado. Agora é só dar o Rapshops. Oh, é outro! É outro esse daqui, velho! Calma aí. Ai, ai, ai. Vamos lutar pra cá? Ai, caramba. Vamos lutar pra cá? Cadê o bicho? Pronto. Tá sem bagulho já. Ah, esse daqui também conta com um headshot. O bicho não vem? Acho que o bicho não vem aqui, mano. Acho que o bicho não vem. Acho que ele não vem aqui, não, mano. Certo. Cadê ele? Calma aí. Eu preciso dar headshot. Não preciso? Eu preciso de munição. Não preciso? Eu preciso de munição. Não preciso? Dá-lhe. Opa! Opa! Alguém tomou um Rapshops aqui, rapaz. Um Rapshops. Dois Rapshops. O sacerdote infernal está em algum lugar da cidade. Muitos Rapshops. E mais outro Rapshops. E mais outro Rapshops. Eu sei que tem um segredo aqui embaixo, mano. Como é que era? Eu tinha que fazer alguma coisa aqui. Ah, era aqui. Não era. Era aqui, velho. Eu tinha que acertar aquela merda ali. Não tinha? Era alguma coisa assim. Ah, garoto! Era esse assim o segredinho mesmo. Eu lembro que eu não consegui. Aí, opa. Cara, está cheio de bomba no mapa. Está literalmente cheio de bomba no mapa, cara. Cuidado com essas porcarias. Muito cuidadinho, por favor. Tô louco? Oh, tem uma bateria aqui em cima, mano. Oh, oh, oh. Tem uma bateria. Tem literalmente... Como é que eu faço para ativar isso? Por baixo. Por baixo. Aqui, ó. É. Então, né? Então, né? Como é que eu faço para ativar isso? Eu provavelmente vou voltar aqui. Provavelmente. Mas eu sei que tem uma bateria bem ali, cara. Eu não quero deixar ela para trás, não. Viu? Oh, oh. Tem um segredão ali, velho. Oh. Abre de sésamo. Ah, tem o bicho exterminador do futuro aqui, já. Já tem o bicho exterminador do futuro aqui, rapaz. Toma. Eu preciso treinar rap-chups, velho. Muito obrigado, Jogo. Muitas graças, Jogito. Eu preciso treinar... Eu preciso dar vários rap-chups aqui, mano. Ahn... Vamos ativar já esse bagulho, que eu sei que eu volto aqui nessa parte. Eu lembro que eu volto aqui nessa parte. Ahn... Ahn... Hum... Ali não era a parte... Ali não era o combate final do jogo? Aqui é o combate final! Sobreviver a esta cidadela amaldiçoada. Sobreviver a esta cidadela amaldiçoada. Toma rap-chups, rapaz. Tô... Oh, droga. Eu tô treinando meus rap-chups aqui, meu bom. Oh, oh. Fica tranquilo aí. Fica frio. Fica frio aí, meu bom. Oh, no. 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 O Slayer chegou. Atenção a todos os funcionários dos ricos mortais. O Slayer... Ah, o Slayer sou eu. O Slayer sou eu. O Slayer sou eu, meu bom. Eu preciso dar rap-chups mesmo, né? O Slayer sou eu. Ah, se aqui vai vir um bichão daqui... Vai vir o... É isso. É isso. Pronto. Matei o bichão aqui, já. Olha só. Nossa. Nossa. Eu apertei o botão errado. Não era pra eu fazer isso. Nossa, o bicho passou, velho. Meu Deus, são dois. Pronto. Já não tem mais bagulho. Pão, 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 pão. Oh, meu Deus. Ele tá com as duas armas. Ele tá com uma arma ainda. Eu errei o tiro, aparentemente. E errei de novo. Oh, aqui tá aberto, velho. Oh. Pão, 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 pão. Pronto, morreu. Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu. Antes dele do que eu. Perfeito. É, não foi tão difícil assim o combate, sabe? Quando você sabe o que fazer, não fica difícil, não. Não fica difícil quando você já sabe o que fazer, sabe? Não fica tão complicado, não. Não fica tão complicado, não. Certo? Vou pegar aqui um pontinho de traje. Eu vou guardar três, porque eu não sei se eu tenho que colocar em todos antes. Aí eu pego dos segredos primeiro, né? Traje pretor, legal. Certo, certo. Nheque, nheque. E combate, legal. Adoro combate. É claro, se eu não gostasse de combate, eu não estaria jogando Doom. Estaria jogando outra coisa. Nossa. Grudou, morreu. Pã, 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 pã. Ô, rapaz. Ô, rapaz. Eu preciso de um pouquinho de munição, obrigado. Muito atencioso da sua parte, meu bom. Muito atencioso da sua parte me dar munição. Pã, 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 rarararang. Ah, fácil. 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 Extremamente fácil. Para o Doom Slayer. E os demônios, tanta coisa. Fácil. Ou tem coisa ali. Ali é o começo da fase. Fácil. Extremamente fácil. Pro Doom Slayer E os demônios Tantos bostas Segredo Extremamente secreto Para mim E eu E o Doom Slayer Tantas coisas O que que faz aqui? É, certo Certo? Peguei uma cruz aqui Que eu não sei Para que que serve Pronto Dois Um misso a menos Pronto Oh, droga Acabou minha munição Acabou minha munição O jogo Caramba Bem que o bicho Podia vir aqui Logo, né? Oh Nossa Pronto Virou carniça Virou carniça Essa é a verdade Virou carniça Virou carniça Pronto Pronto Pegou fogo Cabaré Me dá Me dá Madura Tinha alguma coisa Entra de mim Não tinha? Ué Ué É, tem muito segredo Tem muita coisa aqui ainda Ah, a chave do cultista Foi isso que eu peguei Ah Nossa Como vocês são feios Ah São caras de armadura Mais outros rap chupes Mais outros rap chupes Pronto Adoro rap chupes Uh Deixa eu fazer um favor Pra mim mesmo Pronto Deixa eu fazer um favor Pra mim mesmo Né? Antes que eu me mate Nessas explosões Tchacabum Oh, tem um espeto aqui Ah Antes que eu Antes que eu me mate Nas minhas próprias explosões Né, meu bom Certo Aqui eu tenho que dar uma voltinha Eu lembro de uma coisa assim Ah Ou Ah, é aqui, ó Boa Nheque, nheque, nheque Duma aranha Duma aranha Duma aranha Muito doom e pouco aranha Ah Nheque, nheque Pau Nheque, nheque Pau A bazuca Que delícia Que delícia De arma Putz, já tem a Já tem a cobra Não TURURURURURU TURURURURURURU Oh Tem um caco de jimã ali, velho Tem uma porcaria de um caco de jimã ali, ó Tá Pronto Morreu Morreu, morreu Antes do que eu Toma Toma Atira até morrer Tum 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 Tão, 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 tão Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora, mano Nossa, velho Quase que eu fui pro saco Presta atenção, meu bom Por favor Por favor, presta atenção Abra a boquinha pra mim Meu Deus Eu vou morrer, velho Preciso dessa muni... Preciso dessa armadura, velho Ai, eu achei que eu tinha morrido, velho Ai, que delícia de armadura Meu Deus, cara Eu preciso desse bicho Mano Nossa senhora Cara, meu coração Deu uma parada rapidão Assim, tipo... Opa Opa Deu ruim aqui Nossa, velho Nossa, velho Pior que esse combate nem foi tão de vício assim Sabe, a ponto de... De, tipo... Nossa, que combate de vício Não Foi um combate até que de boa Sabe... Um combate até que de boa De verdade Nossa senhora Me dei a mão Ah, não Deixa eu ver Execuções gloriosas com mais velocidade Não Pode ser bom Ganhar um pouco de velocidade Não Aumento o tempo Não Controle no ar Não Demoradamente desacelerar o tempo Eu acho que esse daqui faz bastante diferença Esse daqui faz bastante diferença Ainda mais quando eu estiver buscando set shots Sabe Dar uma desaceleradinha no tempo Pode fazer a diferença entre a vida e a morte Dá ali O bom É que eu não ativei a minha habilidade de morrer ainda Sabe Eu ainda estou safe quanto a isso Certo Dá pra pular por aqui Calma aí Cinco Vamos pegar a bazuquinha Ai, ai, ai Essa é uma tentação O joguinho Tenta me ferrar Eu não vou conseguir Não Pior que eu não sei se eu vou conseguir passar dessa fase Dessa fase eu talvez passe Mas da próxima vai ser bem difícil já Sabe Nossa Já tem cobra, velho Eu morri Ai, ai É Game over Game over E bem Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixa aquele like Comente E se inscreva Para mais vídeos e lives todos os dias Lembrando Hoje a live vai ser um pouquinho mais cedo galera Hoje a live vai começar Às 4 da tarde Então vejo você mais tarde Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti